Olha, recapitulando pra você, cliente, sua obtura essa semana continua aquela promoção de saldo de carpetes com preços imperdíveis, né Carlos? Incrível, imperdível, né, só na Casa Nova Portão, pessoal, R$ 14,90 o metro quadrado em saldo de carpetes, Casa Nova Portão. Você tem que conferir, viu, agora papel de parede, você tem nacionais importados, um mais lindo que o outro, né Carlos? Vários modelos, preço, melhor preço do mercado em papel de parede, pessoal, é na Casa Nova Portão. Muito bom, agora chegue, gente, esses tapetes especiais são chegue, são tapetes indianos, sala de TV, dormitórios, lindos, tá na boa, né, Carlos? Piso do mercado, importação direta, só R$ 180,00 o metro quadrado, pessoal, é só na Casa Nova Portão. Marca própria em pisos laminados, eles têm aqui a marca Tecflor, um piso mais lindo que o outro, você tem que conferir. Agora, fala um pouco mais dos laminados pra gente, Carlos. Texturizado, em teste clique, 8mm, dentro do melhor preço do mercado, em teste clique, R$ 33,90 o metro quadrado, pessoal, Tecflor, é só na Casa Nova Portão. Gente, faz o seguinte, corre pra cá, eles estão aqui no bairro Portão. Bom, João Betegue, a avenida mais conhecida que tem aqui no bairro, qual é o número aqui, Carlos? 829, fone 3229-241, acesse o site casanovaonline.com.br. Acesse agora a Casa Nova Portão. Tem pra cá. Isso aí.